Vênus ensina, é o novo quadro do canal, é o Vênus ensina. É o novo quadro, Vênus ensina. Tá certo. Vênus ensina, m**** nenhuma. Será que eu fico mais triste nisso? Tem que ir aí, tá? Corre. Não, agora não, não. Ele só vai aparecer quando você empurrar aí. Cama aí, cama aí, cama aí. Tô ouvindo música. É porque ele tá aí. Ah, empurra então, empurra. Não, 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 tem uma ordem. Ai, que ordem? Cadê o zumbi? Ele não tá aí, hein. Ele tá aqui, eu tô ouvindo barulho, zumbi, meu Deus, socorro. Ah, que você já empurrou o negócio. Ai, meu Deus, eu vou sair da samba. Ah, eu vou. Não dá merda. Ó, você tem que voltar lá. Tá bom, eu tenho. É que a mãe tá vivendo, gente. Ah, véi. Porra, véi. Eu falei pra você. Você disse que eu não tava no banheiro. Como é que a mãe tá aqui? Já acabou? Quando, ó, passou a cacinha, eu não consigo te explicar isso. Porque se você for demais na parede, você vai ser meio que imprensado por eles. E se você for no meio, eles vão se pegar. Então eu tenho que fazer o quê? Ando igual um pelotão. Ando igual um pelotonto. Ah, já me deu um bicho aqui. É, vai embora, mas é ato, né? É, né? Porque você tá andando igual um pelotão. Não é igual um pelotão? Vai ter que vir aqui? Não. Não, não, não. Pelotão, 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 pelotão. Ele vai te comer, cara. Aqui é seguro, né? O bicho não sabe o quê? Meu filho entra na porta. Tá trancado. Tem que pegar a chave. Onde que eu pego a chave? Ih, não é aí, não. Vai ter que voltar. Esse aí é o quadro em vez de ensina. É ensina você a se enferrar mais ainda no jogo. Não, eu já achei que você tinha pegado a chave, né? Virei e sushi. Tá trancado na hora pra deixar o bicho. Ih, f***, olha o zumbi. Olha o zumbi mais imaginou esse aqui. Ah, tem uma chave. É a chave lá do... Só isso? Pode ir embora? Bora, né? Acho que você saiu comigo. A lâmpada já avisa e avisa que a alma é emergente. O quê? A gente vai lá socorrer alguém que tá sofrendo, né? Na verdade, é você que vai sofrer. Ah, então eu vou ser socorrido. Que f***, tô com um pouquinho de branco na cabeça. Tá, que eu faço. Vou mexer. Não. Já fui, já mexi, já fui. A pressure shelter. Ah, não aconteceu nada. Vermelho, vermelho. Sai ou cadê? Press it. Ah, vou pressionar, pressionei. Alto barul. Tem que fazer rápido, tá? Alto barul, rapaz, agora. Critical, critical 10%. Não pode chegar a tempo. Mexe nesse da esquerda, no monitor da esquerda, depois... E aí, monitor da esquerda? Depois você vai pro monitor da direita. Não é pra mexer aqui não, caceta. Vai pro da direita agora, era só pra você checar. Pelo amor de... Release the safety. E agora? Agora vai pro da esquerda de novo. Certei. E agora? Vai lá pra aquele lá. Ah, da frente? Da frente. Erro, shelter, terminate. Não pode chegar, não. Vai pro da esquerda. É o da esquerda aqui, então. Quer dizer, o da direita. Ui, meu Deus. Tá bom, calma. Mas tá tudo erro, cara. Esse aqui tá erro. Puta merda. Esse aqui dá erro. Opa. Calma aí. Vamos ler o que tá escrito. Calma aí. Eu tô puxando a perda. Oil pressure. O ano de pressão foi perdido aí. Perdido o quê? Deixa eu ver aqui atrás. Posso mexer aqui atrás? Não. Olha só. Ai. Para de ficar igual um pinto tonto, cara. Eu não consigo. Vem aqui nesse negócio aqui atrás. Ah, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tem que fazer qual? Um olho, um, dois, três, o quê? Um desses daí. Não dá pra saber agora. Pelouro. Dois. Meu filho. Subiu, subiu. E agora? O que acontece? Meu Deus, tem que descer de novo. Pedro, tá no 90, Pedro. Vai ter que ela fechar de novo. Eu não quero mais. Ai, igual. Olha esse giroso. Eu não quero mais. Não vai dar tempo. Mora! Erro. Erro. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Olha, o jogo está me dando chance aqui. Ah, vai para 97, pai. Desceu, desceu. Desceu tudo. Tá, mas viu? Desceu tudo. Ai. Ai, ai. Acabou? O que eu faço? Suba a escada? Pega uma paquetada. Garoto, tu vai puxar a água de novo? Você está fumando merda. A água foi completamente drenada. Não, a água foi completada. A água foi drenada, foi drenada. Eu não tô familiarizando aí a rosa. Foi mal, foi mal. E agora, e agora? Tem tubarão aqui? Deve estar tudo morto no chão, mas olha só. Tem ricos para você pegar. Ih. Berto dessas carinhas. Calma, calma. O que é isso aqui caindo aqui? É o tubarão. Vai vir em mim? Não. Tá se mexendo, caceta. É, porque ele está sem água, caceta. Vai me comer? Tem água mesmo. Vai. E agora? Vai ter um negocinho piscando ali. Tem como, como é que mexe naquilo? Pega. Vou só pegar. Ô, Cris. Carrai. Que isso, cara? Isso é um, que isso? Se ela for me assustada, não conseguiu. Tem que empurrar esse negocinho aí, ó. Generator. Mas tem negócio no... Opa, que isso? Tá empurrando aqui. Eu acho que tem que empurrar isso aí primeiro e depois aquilo ali, ó. Mas tinha um negócio aqui dentro. Ih, fodeu. Por que que eu voltei? Filho, que merda. Meu Deus do céu, que der. Caralho, o bicho me matou, cara. Meu Deus do céu. Eu falei pra você ligar aquilo ali. Eu queria dizer... Fica merda. Jesus Christ. Você vai botar um pedaço, cara. Jesus Christ. Tu tem que escutar, filho. Então é isso, o chugador acabou. Acabou a mais aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Pra não perder os próximos videozinhos. Vídeo novo, segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.